Todos os dias, mais de um milhão de pessoas que dependem do transporte público na região metropolitana de Belém tem que enfrentar a desorganização no trânsito da cidade. Reclamações é o que não falta. Parada de ônibus na avenida Presidente Vargas. Para Maria e Francinete, a espera por um coletivo já dura 45 minutos. Todos que passam aqui só é lotado. Todos que passam são lotados. Então a gente tem que esperar um bom tempo para poder... A gente, pelo menos, sentado, né? Para não querer parar, porque está a vez lotado, dali já eixo e pronto. O ônibus para Icoraci finalmente chega. Maria e Francinete têm que correr. Com as calçadas cheias de vendedores ambulantes, dezenas de pessoas são obrigadas a ficar no meio da rua para chamar um ônibus. Lotados, muitos deles passam direto e às vezes em alta velocidade. Aqui, se a gente não se despertar, ele passar sempre por trás. Fim do dia. As pessoas começam a voltar para casa depois de um dia de trabalho. E o ponto de parada dos ônibus é apenas o começo de uma longa viagem. Pior ainda para voltar para casa, que a gente já está toda desgastada. Na hora de pico, é preciso esperar em média 40 minutos. A principal reclamação é a falta de ônibus. De acordo com a Companhia de Transportes de Belém, na região metropolitana, são mais de 1.500 veículos que transportam 1 milhão de passageiros por dia. O diagnóstico elaborado pela própria companhia mostra que o sistema de transporte é insuficiente em cinco áreas. Corredor de transporte da Artur Bernardes, Valde Cães, Seasa, Outeiro e Icoraci. Para o bancário Selmo Soares, a desorganização do trânsito também atrapalha. Além de faltar o ônibus, a desorganização, você vai pegar o mirante Barroso agora, engarrafamento completo. Obrigado. 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 Obrigado.